Olá! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais um pontinho para apresentar, e esse pontinho é muito fácil. Consiste em 12 carreiras de repetições, mas é muito fácil. É só a quantidade de carreiras que assusta um pouquinho, mas são carreiras de repetições fáceis, só envolvem pontos tricô e meia. Esse pontinho pede uma quantidade que seja múltiplos de quatro, mais dois pontinhos de bordas. Eu vou fazer uma amostra com 22 pontos na agulha, porque eu vou fazer cinco repetições. Cinco vezes quatro, 20, mais dois pontinhos de bordas, 22. Uma agulha número cinco e um fio compatível. Eu vou trabalhar com os pontinhos de bordas, e isso significa que todo início de carreira, o primeiro ponto eu não vou fazer, e o último ponto eu vou trabalhar em tricô. A primeira carreira que eu vou fazer aqui vai se repetir na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. São seis carreiras iguais, dessa forma. Pontinho de borda eu só vou passar para a agulha, sem fazer. E agora eu vou trabalhar com dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Apenas isso. Então, eu faço aqui um meia, dois meias, um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias. Um tricô, dois tricôs. Eu cheguei aqui no final dessa primeira carreira, com dois pontos em tricô. O último pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e a minha segunda carreira, como eu disse, é igualzinha à primeira. Dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Eu preciso de seis carreiras iguais, então, eu estou na segunda, eu vou fazer mais quatro carreiras dessas aqui. Eu já fiz aqui as seis carreiras, ficou assim. Uma barra dois por dois. Agora, eu vou fazer invertendo. Se aqui eu comecei com o meio, eu vou começar agora com tricô. Vou fazer o pontinho de borda. E agora, dois pontos em tricô. Dois pontos em meia. Dois pontos em tricô. Dois pontos em meia. Terminei a sétima carreira. Vou virar o trabalho e vou repetir. Eu vou fazer da sétima até a décima segunda carreira, dessa forma aqui. Começando com dois pontos em tricô. E dois pontos em meia. Aqui estão as doze carreirinhas. E eu vou fazer mais uma repetição dessa sequência de pontos. Vou retornar a primeira carreira e vou fazer essas doze aqui. E o pontinho ficou assim. Aqui ficou bem na beiradinha o fiozinho. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificações.